Muito bem, estaremos começando agora o evento outro dia. Então, pessoal, a gente retornou de um intervalo, né, de dez minutinhos, e agora a gente tem um caso muito importante, muito importante para apresentar, pela Márcia Pachabi, da SECOM e presidência, né, que é o seguinte, é um portal padrão para o governo de sites e tal, ela vai explicar bem, e após essa palestra, que é a última da manhã, a gente vai ter o intervalo de almoço e retorno às duas horas da tarde, obrigada. Bom dia, eu sou a Márcia, como a Tânia falou, eu trabalho lá na Secretaria de Comunicação da Presidência, e junto com o CERP, com a DTEC e com o Ministério do Planejamento, nós iniciamos esse desenvolvimento do portal padrão. O que eu estou trazendo aqui é o estágio atual do projeto, para apresentar para vocês que o que, e é um projeto que nós acreditamos que vai ser uma revolução na comunicação digital de governo, na experiência web para sites e portais de governo. Bem, esse nosso projeto, ele foi batizado como Identidade Digital Parabéns. é um padrão de governo, e é um desafio muito grande, como eu falei, mas no qual nós acreditamos muito pelo que ele significa, o que ele representa para a comunicação e para a tecnologia do governo federal. Os participantes do projeto, então, somos nós, a da segunda presidência da República, junto com a diretoria de tecnologia, o Ministério do Planejamento, representado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, e o CERP. E, a partir desse momento, desse nosso dia, dessa nossa conversa, ele é um projeto com a colaboração de todos vocês. Para nós chegarmos nesse estágio que eu estou trazendo hoje aqui, nós partimos de alguns insumos. no ano passado, a SECOM, ainda muito com um olhar, que era um olhar inicial de vamos ajudar os órgãos do SECOM, Ministérios e Secretarias, no planejamento, na organização da sua comunicação digital, das suas propriedades digitais. Então, nós saímos sem grandes pretensões, como eu brinco às vezes, arrastando o SARI pela Explanada. Nós fomos conversar com vários órgãos, vários ministérios, para entender como que funcionava a comunicação digital deles e o que que nós, como SECOM, poderíamos auxiliar. A partir dessa conversa com os ministérios, a gente fez um mapeamento de todos os sites, portais, hot sites, blogs, perfis nas redes sociais, para entender como funcionava essa dinâmica da comunicação digital. É importante essa introdução, para que todos possam entender como que se chegou nesse modelo. Nessa conversa, aqui no slide estão 18 órgãos, mas no momento nós já estamos com 29 projetos em andamento, nós extraímos algumas informações. Nós identificamos que todos os órgãos tinham pontos em comum, tinham necessidades em comum. Eles tinham públicos específicos com os quais precisavam conversar, tinham uma dificuldade muito grande de dar visibilidade para os assuntos, explicar para o cidadão o que realmente cada órgão, cada ministério tratava. Tinha, tem, assim, diversas formas, diversas maneiras. Então, pelo fato de não ter uma estrutura, uma coisa organizada de comunicação digital por N motivos, cada um trabalhava de uma maneira. Alguns eram áreas de TI que trabalhavam nos seus sites, portais, redes sociais, outros áreas de comunicação, outros tinham empresa contratada, alguns hospedam dentro de casa, outros contratam a hospedagem. Tem vários modelos, vários formatos. E todo mundo muito carente de uma busca, de uma solução, de alguém que auxiliasse como fazer essa virada, como qualificar a sua presença na internet. Então, com isso, nós conseguimos identificar essa necessidade de traduzir os assuntos tratados por aquele órgão, para que ele pudesse contar para o cidadão o que ele poderia fazer, o que o governo brasileiro estava fazendo. Nós conseguimos identificar três diferentes públicos, três diferentes perfis nesse cidadão, que são aquelas pessoas que, ah, eu sei, eu quero falar de ProUni, eu sei que quem trata de ProUni é o Ministério da Educação, então esse cidadão, ele já sabe, ele vai direto lá no portal do MEC, tem o cara que sabe que o ProUni é um programa de governo, mas não sabe onde achar, daí ele vai para o Google, alguma outra ferramenta de busca, digita lá o ProUni, e às vezes encontra, outras vezes não encontra, dependendo de como está a identização do portal, a primeira coisa que vai vir vai ser lá uma matéria do G1 falando de ProUni, isso, aquilo, e o Ministério está lá. E aquela pessoa que simplesmente ela não tem noção onde vai encontrar esse assunto e que ele vai precisar de um outro apoio de comunicação, que não somente o digital, para ter acesso a essa informação. Então, a partir disso, nós construímos esse modelo de comunicação. E, então, identificamos que, se tivéssemos um padrão para web, isso facilitaria muito. E esse padrão, ele passa não somente por layout, por arquitetura, mas passa também por orientações de indexação de conteúdo, por orientação de como produzir esse conteúdo. Quando começamos a ir mais além, a conversar sobre isso, conhecemos o projeto Tangra desenvolvido pela DTEC, que já vinha exatamente também com esse objetivo, de facilitar o desenvolvimento de sites e portais pelos órgãos da presidência que a DTEC atende. E fomos nos aprofundando, estudando a cartilha de acessibilidade do governo eletrônico, do NAG, a avaliação de... fizemos um piloto, que é o portal da Secretaria de Direitos Humanos. O Ministério do Planejamento fez a avaliação de acessibilidade desse portal, com isso trouxe mais insumos para esse projeto. E, por fim, conhecemos a solução de portal padrão desenvolvido pelo CERP. E aí chegamos, então, na boa notícia. Tem um monte de gente bem intencionada e com o mesmo objetivo. Então, vamos nos reunir, conversar e tocar essa brincadeira adiante. Então, com isso, você chegou a esse modelo que estou trazendo aqui para vocês. E por que padronizar? Por que ter um padrão de web para sites? No princípio, o primeiro é o foco no cidadão. A partir do momento que a gente constrói um padrão de navegação, que eu tenho uma navegação orientada, onde eu privilegio, eu trago para um primeiro nível o tema, o assunto que aquele órgão trata, sem uma linguagem corporativa, uma linguagem formal, que eu trago a compreensão e o cidadão se enxerga ali. Com isso, a gente propõe também um outro apoio de linguagem multimídia, sejam infográficos, vídeos, animações, que ajudem também na tradução dessa informação. Então, o primeiro princípio básico de acessibilidade é eu ter uma linguagem clara e ter uma navegação clara para que o cidadão se encontre nesse portal. Por que padronizar? Faça identificação, maior visibilidade. No momento que a gente padroniza alguns elementos básicos desse portal, não se está falando de um engessamento de um portal, mas sim, de uma padronização de elementos básicos, é o header, é o rodapé, é uma estrutura de menu. Qualquer pessoa vai entrar no site do Ministério da Saúde, vai entrar no site lá da SECOM, vai entrar no site do SERP, ele vai saber, eu estou num ambiente digital de governo. A padronização da identidade, independentemente de ter lá selos, marcas, ele olha e ele sabe que ele está num ambiente de governo, e ele sabe, a partir da criação de uma experiência de navegação, como buscar essa informação. Acessibilidade, nem precisamos nos aprofundar muito, é o princípio básico, quando se vai, quando se está falando aqui de cidadania, de acesso à informação, então o mínimo que a gente tem que ter é atender os requisitos de acessibilidade. E o outro ganho, eu peço desculpas porque está desalinhado ali a arte, é a economicidade. A partir do momento que a gente cria uma infraestrutura padrão, ela pode ser replicada por todo e qualquer órgão e qualquer ministério. Com isso, a gente consegue superar essa barreira que se tem de nem todo mundo ter o recurso, nem todo mundo ter o desenvolvedor à mão. Então, quando a gente consegue oferecer um produto que a pessoa monte o seu site, o seu portal, e tenha todo um ferramental de como ele vai fazer a manutenção disso, ele tenha todo esse apoio, nós temos um ganho muito grande, tanto de recursos financeiros como de recursos humanos. Feito, então, esse pensar, nós chegamos a essa proposição do novo padrão. Aqui é um exercício feito já com o Portal Brasil, que agora nós vamos... O Portal Brasil hoje, ele é desenvolvido em 3, nós estamos falando esse processo de migração dele para o Plone 4. O Portal Padrão, ele está sendo desenvolvido já na versão 4.3 do Plone, e ele vai, e ele chega já com essa proposição de layout e arquitetura. Mais à frente, eu vou explicar para vocês cada um desses elementos que compõem esse padrão. aqui é um exercício já com o site da Secretaria de Comunicação Social, que também é o mínimo que temos que ter, estamos aqui falando de um padrão, temos que arrumar a nossa casa, que hoje não é a casa das mais bonitas que se tem, então não adianta vocês acessarem o site da Seconde à tarde, que vocês vão sair daqui falando mal de mim. Então, por favor. Aqui, os dois, esse slide aqui, eu só vou voltar aqui um pouquinho. Ih, gente. Desculpa, eu não estou conseguindo voltar o slide anterior, fica bem. Muito bem. esse slide aqui ele mostra exatamente, é que aqui coincidentemente nós estamos com uma paleta de cores muito semelhante, o Portal Brasil, o site Secom mas ele mostra as possibilidades que se tem de trabalhar essa flexibilidade de acordo com a natureza com as necessidades de cada de cada órgão, de cada ministério em função da diversidade de módulos que vão estar disponíveis para o uso desse padrão Bom, como que é composta essa estrutura então do Portal Padrão? Tem a barra de governo o cabeçalho do site uma coluna de menus o rodapé e o miolo essa é a estrutura padrão nós falamos muito lá na Secom que a estrutura básica dele que é onde o padrão acontece é no C então é a barra de governo o cabeçalho a coluna de menus e o rodapé e o miolo é onde cada um vai exercitar vai montar de acordo com a sua com a sua necessidade de comunicação quando é que entra se vocês notaram a barra de governo todo o GovBR tem que usar e é nova e ela é bem mais útil também ela não traz só acesso a informação e Brasil quando é que ela entra? Então agora eu vou detalhar aqui a barra o que que a barra está trazendo de novo hoje cada órgão tem que instalar a barra lá no seu site no seu portal nós trabalhamos numa solução de hospedagem remota da barra está hoje hospedada aqui no Cerpo pelo Ministério do Planejamento e toda a manutenção nós estamos testando com a barra atual está funcional e esta nova barra nós ainda estamos na fase nós vamos começar o desenvolvimento dela em função das páginas internas que ela vai que ela vai logar então assim eu não tenho eu não tenho um prazo fechado ainda não 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 tenho cronograma ainda dessa dessa nova barra mas o grande ganho que se tem com a barra é essa questão é a questão da atualização remota e qualquer ajuste qualquer nova funcionalidade a ser colocada nela se faz uma única vez e já atualiza todos os todos os aqui então a nossa a nossa barra nova a primeira grande mudança da barra é a própria marca que a barra atual hoje tem a marca de governo nós optamos por trazer a bandeira do Brasil e a marca de governo ela vai estar apresentada no portal em outra área porque porque a marca ela muda não é a cada a cada novo governo e a identidade do país ela ela permanece né estamos trazendo a lei de acesso à informação botão da lei de acesso à informação e outros quatro novos botões que é serviço ao cidadão canais atuação governamental e busca integrada como que isso vai funcionar ali onde eu tenho a bandeira e o Brasil ela vai acessar então o portal Brasil que é hoje o portal agregador de todos os temas todos os afetos de governo nós temos um segundo na realidade é o terceiro aqui onde eu tenho serviços ao cidadão canais e atuação governamental que é o bloco que a gente está chamando de atuação o que que vai acontecer aqui é onde qualquer o cidadão vai entrar em qualquer portal de governo ele vai ter acesso a informações que são comuns a todos em serviço ao cidadão nós vamos levar para o site de serviços Gov.br do projeto do planejamento que é o site que divulga todos os serviços ao cidadão canais é uma página que vai ficar no portal Brasil onde estarão listados todos os canais que os ministérios trabalham todos os perfis nas redes sociais todos os seus endereços canais de TV que tem TVs próprias tem as TVs oficiais os canais de rádio então vai estar tudo consolidado aqui a atuação governamental ela é uma grande página de busca onde tem o link para todos os ministérios e para todos os temas então por exemplo a pessoa quer buscar uma informação sobre vacinação infantil mas ele não sabe quem trata disso ele digita vacinação infantil ele vai já vem para ele a opção lá na área do ministério onde tem essa essa informação e a busca integrada é uma a busca integrada ela é uma solução que nós estamos avaliando que é a plataforma de busca do Google mas ela é específica ela é customizada para governo então em função dessa integração que foi o objeto do sprint que o Erico falou do VCGE ele vai ser a grande fonte de informação de indexação de conteúdo para alimentar essa busca integrada de governo é uma solução muito legal ela permite que a gente tenha trabalho com links patrocinados para governo então no caso de querer dar destaque a algum programa algum evento específico ela possibilita isso como eu falei da manutenção eficiente que ela permite editar adicionar informações remotamente já replica para todo mundo a mensuração estatística então ela ela carrega nós estamos testando inclusive na barra atual a mensuração que é para ver a origem então de acesso qual é esse ato de navegação dos usuários para todos os órgãos que isso é uma coisa que ainda hoje é muito deficiente nessa parte estatística para que a gente possa cada vez mais entender o que as pessoas estão procurando nos portais de governo então isso vai orientar muito a priorização de temas a toda a parte de comunicação de acesso a informação então antes de entrar no cabeçalho eu queria eu sou um pouco passional com algumas coisas então acho que independentemente do que vem a partir de agora só o fato da barra de governo com essa proposição ela já é uma grande mudança para 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 a economicidade para a otimização da comunicação para acesso a informação e para mostrar o que acontece nesse mundo gigantesco que é a área pública é o governo federal então é muito realmente interessante e a barra ela para mim é um grande ícone também para demonstrar o seguinte que tecnologia e comunicação integradas são a solução não tem como a gente pensar tecnologia separado de comunicação e comunicação separado de tecnologia se não a gente corre o risco de ter uns ETzinhos não que os ETzinhos não sejam poucos mas são os ETzinhos que não funcionem muito bem bom feita a barra vamos para o cabeçalho o cabeçalho também tem uma estrutura padrão ele traz os primeiros que são os requisitos de acessibilidade para conteúdo e para menu busca rodapé acessibilidade contraste o mapa do site e os idiomas que esse portal vem a ter a indicação do nome do ministério da secretaria e o órgão de vinculação essa é uma outra observação importante a gente tem uma diversidade muito grande de criação de marcas selos ícones nomes e com o padrão a gente está trazendo isso é texto é o nome do órgão com quem ele é vinculado não pode ter essa coisa essa diversidade de criação de marcas uma nova área de busca que aí é uma busca específica dentro do portal do órgão os acessos aos perfis das redes sociais e na parte mais escura onde vocês estão vendo sobre o Brasil e a central de imprensa então a gente tem a parte que a gente está chamando de menu de serviços que é onde fica o fale com o ministério com a secretaria o RSS sistemas quem tem acesso a sistemas vai ser feito por aqui nós ainda estamos avaliando a questão nesse exercício aqui que está trazendo as cores do portal Brasil nós estamos avaliando a questão também de contraste lá onde tem eu ir para conteúdo ir para o menu ir para a busca talvez isso passe a ser branco e não essa retícula esse tom intermediário então esse é um item que nós ainda estamos avaliando a área de destaques a área de destaques é essa barra cinza abaixo do rodapé ali o em destaque ela permite que o órgão ele promova determinados assuntos por um período então ela é uma barra editável e o órgão então tem um acesso direto aos seus assuntos mais prioritários de acordo com aquela diretriz de comunicação do momento aqui nós temos uma outra opção também caso o órgão não utilize aquela área de destaques que é um banner de destaque para uma grande campanha que a gente está trazendo um exercício com a campanha de prevenção e exploração sexual de crianças e adolescentes como que isso seria tratado no site porque essa coisa do banner do destaque também é animação do março o pessoal acha que está informando e na realidade está tumultuando um pouco então se está trazendo essa possibilidade a coluna de menus na estrutura padrão aqui o slide está cortado mas a coluna da esquerda é o exercício que nós fizemos para o portal Brasil e a da direita já é o do portal SECOM então no menu principal ele traz os assuntos que é exatamente isso são os principais temas e assuntos tratados pela secretaria não é a divisão interna do órgão então por exemplo a secretaria de direitos humanos que nós fizemos agora tem lá secretaria de proteção a criança e adolescente mas o assunto é criança e adolescente o assunto é pessoa com deficiência então neste menu é onde tem o primeiro movimento de tradução daquilo que o ministério faz no caso da SECOM quando nós começamos a fazer o diagnóstico as conversas qual era a missão da SECOM a principal atividade da SECOM é orientações gerais é orientar o SECOM então nosso primeiro item de menu lá é orientações gerais e ali as pessoas vão encontrar então toda a parte de orientações para as diversas áreas logo abaixo desse menu assuntos vem o menu sobre que aí sim é onde eu trago a estrutura do órgão onde é apresentada a secretaria onde traz a agenda onde traz as informações da lei de acesso à informação nesse caso vocês estão vendo ali no menu da SECOM eu tenho ali acesso à informação há duas semanas atrás nós já conversamos com a CGU e agora nós estamos levando uma nova proposição de menu para eles porque como a gente tem essa expressão acesso à informação tanto lá na barra como vai ter no rodapé também que vocês vão ver nesta parte do menu aqueles itens obrigatórios à lei de acesso à informação eles já virão abertos que são os planos e programas receitas despesas eles já virão já virão abertos a gente só vai validar com a CGU para trazer isso para dentro do padrão mas o usuário e economizam isso exatamente então já se vai trazer isso e tem uma outra opção de menu que são as centrais de conteúdo para fazer a organização então dos outros formatos vídeos áudios infográficos publicações e aplicativos e lá na parte superior que vocês vão ver que apareceu agora lá no Portal Brasil tem um menu de apoio à navegação no caso do Portal Brasil serão as últimas notícias e uma área que nós temos no Portal que é navegue por estados que são páginas agregadoras de conteúdo de todo por região da federação então todos é importante dizer que todo esse menu ele é editado com a necessidade de cada órgão ele vai escolher eu só quero ter assunto eu não quero ter central de conteúdo eu só quero ter o sobre aí a opção não é é dele de acordo com a sua na realidade é assim assuntos e sobre esse é uma é uma premissa a pessoa tem que ele tem que demonstrar o que ele faz e como está estruturada a área ok mas os demais elementos ele vai escolher de acordo com a necessidade dele o rodapé ele atende então aos requisitos de acessibilidade então ele traz o menu de primeiro nível aberto traz a barra de serviços traz as redes sociais a parte de idioma nesse slide ela não está representada porque é do é o do site secom e no site secom nós não temos o versionamento inglês e espanhol e o mapa do site e aí o que eu falei para vocês traz o selo da lei de acesso a informação que leva para a página da CGU traz a marca do governo federal e o selo lá do W3C isso é muito importante nós já conversamos lá com o pessoal do Ministério de Planejamento que é começar a valorizar isso que é o portal está certificado aos requisitos de acessibilidade e o miolo aí o miolo vai ser a vida como ela é aqui eu estou trazendo alguns exemplos quais são as possibilidades de módulo que se tem então tem o exercício ali do miolo do Portal Brasil aqui o do site secom aqui um exemplo de montagem de página interna tem texto tem foto tem o olho da matéria e todos esses módulos eles já já estão desenvolvidos aí depois até o Érico vai contar para vocês como vocês podem ter acesso a esse a esse material aqui são alguns módulos então esse é um módulo de TV onde pode ter quem tem TV própria traz os seus traz os seus vídeos pode fazer uma chamada ao vivo como fazer o streaming ter os vídeos produzidos normalmente no órgão e a partir dali ele vai para aquela página que nós vimos indicada no menu anterior da navegação por formatos que é a página onde estarão todos os vídeos esse é o módulo de rádio também segue a mesma lógica do de TV aqui são algumas estruturas não é de chamadas que pode ser ou por área temática ou por campanha ou por um assunto que o órgão que é da destaque duas formas não é de apresentação dela com três colunas ou com uma coluna de acordo com a necessidade sempre vocês podem ver saúde aí tem acesso a página de saúde é a aplicação no portal Brasil então sempre eu tenho na barra o link para a página onde eu tenho todo o conteúdo completo ou se não o acesso por cada uma da chamada esse é um exemplo no caso de divulgar campanha a gente está trazendo um exemplo de carnaval 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 sempre é um momento onde vários órgãos tem campanhas é a campanha de trânsito é a campanha de prevenção a AIDS é a campanha de exploração sexual então quando a gente quer divulgar todos esses assuntos produzidos por mais de um ministério essa é uma alternativa de destaque pode também trabalhar a imagem da campanha ou material a TV interativa onde nós temos então a divulgação de até quatro destaques tem um recurso de mouse de mouse over que vai mostrando os outros os outros destaques em miniatura o módulo de agenda esse é uma essa é uma versão do módulo traz agenda do órgão mas também já tem uma agenda que traz a agenda das autoridades e agora se está trabalhando numa solução de agenda do projeto Tangram para fazer para que estava previsão do projeto Tangram que é uma solução de agenda muito boa que a gente está trazendo aqui para dentro também engraçado foi escolhido listagem em vez de caminhar é melhor assim tem uma opção de calendário também tem uma opção de busca também por calendário é que ela não está aparecendo quando tem lá o layout do site Secom pode ver que tem essa lista e abaixo tem o calendário também aqui uma solução não é para a apresentação dos runners e outros destaques ou que também possa ter acesso às seções externas do portal esse é um módulo que a gente está aplicando no site Secom que vai levar também o portal a Planalto e para o blog do Planalto O exemplo da página interna que eu tinha mostrado anteriormente para vocês estão com possibilidade de compartilhamento de redes sociais tem o módulo também que foi um pedido da Cintia que agora está trazendo que é o de conteúdo compartilhado que ele não está presente aqui que está vindo e a possibilidade de divulgação de texto vídeo infográfico qualquer formato então o usuário tem liberdade para montar a sua página ele também tem os itens de impressão de download no canto superior de link de compartilhamento aqui um outro exemplo de módulo de assuntos relacionados conjuntos de chamada destaque texto essa que é uma solução de landing page página agregadora página divulgadora que é justamente para dar hoje a gente tem muita coisa assim vai sair uma campanha aquela campanha mesmo de prevenção e exploração sexual vamos fazer um hot site é aquele hot site salva a vida de todo mundo então se está trazendo essa proposta que ela é uma página que fica dentro da estrutura do portal porém ela permite a total liberdade criativa vocês podem ver que não carrega mais o menu ela não carrega o header ela traz lá a identificação do órgão ela mantém o rodapé por conta dos requisitos de assistibilidade para que o usuário possa voltar depois para os outros assuntos mas o que é interessante então em todo esse enrolo toda a área pode ser trabalhado o conceito da campanha a linha criativa da campanha terminada a campanha o órgão simplesmente despublica essa página os conteúdos que foram feitos e que ele avalie que mereçam ter continuidade que são mais perenes ficam dentro da estrutura normal do padrão mas o que nós identificamos foi uma infinidade de páginas de campanha ou de hot sites que ficaram totalmente abandonados então tem conteúdo aí que está no ar de 2005 2006 tem muita muita coisa antiga e não é só a questão da antiguidade é a informação errada então é um risco de disposição muito grande e uma sobrecarga não é também por conta dessa esse monte de informação ali ativa e que não está sendo utilizada uma outra solução são os sites temáticos aqui trazendo exemplo do portal da copa aí ele já é uma linha completamente diferente a função do site temático é quando se tem um assunto de grande relevância e que ele é interministerial ele tem por exemplo copa crack chuva as ações de prevenção as chuvas as enxurradas e assim n outros sites o que que como vai funcionar esse site a gente identifica o órgão que é o responsável que seria o editor principal da copa do ministério de esporte mas todos os ministérios que tem assuntos relacionados à copa eles podem produzir conteúdo e publicar aqui isso minimiza que cada o ministério do turismo vai ter o seu site da copa o ministério da cidade vai ter seu site da copa todo mundo com o site da copa então temos um endereço único para divulgar para apoiar a comunicação e qualquer pessoa que queira saber sobre copa vai num único site e em comum acordo com todos esses órgãos são definidas é definida a forma de gestão e de manutenção de conteúdo no caso da copa a opção foi que não fosse aberto o gestão para todos os órgãos então os órgãos eles mandam o conteúdo do ministério do esporte o ministério do esporte publica uma vez por mês reúne o grupo de comunicação digital de copa e são apuradas as pautas são feitas todas as informações e é assim que ele é que ele é mantido acabou a copa quem por exemplo saúde saúde tem muita tem uma camada inicial de conteúdo que fala sobre vacinas onde estão os postos de saúde com atendimento bilíngue que para esse para esse visitante que vem acabou a copa o conteúdo de vacinas por exemplo que é um conteúdo perene ele já continua lá dentro do ministério do esporte esse conteúdo dos postos de saúde que atende bilíngue ele é uma ação que só vai acontecer para a copa terminou a copa não terá mais esses profissionais bilíngues recolheu o portal sumiu esse conteúdo é essa a ideia aqui então é mais o estudo da evolução da estrutura mesmo do grid como que ele está montado então nós temos na vertical nós temos as seis primeiras colunas que é o que a gente fala que são as colunas fixas a partir da sétima coluna é onde tem aquele vai ter esse exercício de cada um escolher seus módulos e publicar é só a ideia que quase toda parte deles tem as pessoas que estão uma, duas, três colunas então a gente faz essa possibilidade que é legal a gente faz isso é uma coisa que é importante no desenvolvimento isso eu esqueci a tipografia então open sun no nome do portal no cabeçalho menus e itens de menus títulos de modos e textos de apoio à navegação e arial a fonte então de chamada de conteúdo de texto currido aqui no caso das cores essa é a é a paleta de cores do portal Brasil usou como referência a bandeira do Brasil e o que que se está fazendo nesses órgãos que que eu falei para vocês onde a gente já fez esse planejamento de comunicação digital e agora nós estamos começando a trabalhar com eles no padrão para cada órgão se define então uma paleta de cores uma uma biblioteca cromática de acordo com a com a necessidade do órgão o cinza ele na realidade ele vai servir para todo o portal não é como uma cor de apoio de marcação de área que vocês viram assim nos nos títulos das sessões tem aquele fundo cinza então ele vai servir para para todos aqui também já alguns elementos que foram desenvolvidos que são as linhas para fazer a separação os ícones os ícones a seta de acesso a busca então aqui já tem alguns elementos bom isso é o que eu trouxe então da identidade da identidade digital o o Érico vai ter vai ter condição de falar para vocês não é a tarde como que vai como que vai funcionar hoje como é que a gente está como é que nós estamos nós estamos trabalhando nós vamos finalizar então junto com o DITEC com o CEP com o Ministério do Planejamento a versão 1.0 do portal padrão para aí colocar disposição de todos de todos os órgãos e como eu falei ele está desenvolvido em plone mas não podemos não é impor que todo mundo faça o seu desenvolvimento em plone seria o melhor dos mundos porque quanto mais pessoas estiverem desenvolvendo em plone mais retroalimentação nós vamos ter para esse projeto mas se um outro nós temos a situação de um órgão estar fazendo em Drupal outro em PHP list ele vai seguir o que? ele vai seguir essa proposta de layout e de arquitetura mas a intenção é que cada vez mais tenhamos não é os portais os portais feitos então em plone era isso muito obrigada obrigada mais Obrigado.